Música Eu, Elio Galegui, estamos recebendo aqui na cabine de transmissão da TV Cidade Verde o prefeito de Teresina Firmino Filho. Como sempre, um empolgado, entusiasta do curso. A festa tá bonita, prefeito. O senhor já andou por ali, olha a quantidade de gente já chegando aqui na Raul Lopes. Já conversou com os foliões, já conversou com a população. Boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Boa tarde, é uma alegria poder estar em mais uma edição do curso Teresina. Esta é uma festa que foi construída pela nossa população, especialmente pela nossa juventude. É importante a gente falar um pouco da história do curso. Antigamente, na minha infância, na minha adolescência, eu acho que do galego também, o curso... Como assim? O curso era diferente, o curso era diferente. Era nos dias de carnaval, era domingo, segunda e terça. Justamente no final da tarde, antecedendo do Instituto Escola de Samba. E passava ali no centro, especialmente na Freire Serafim. Em 98, nós buscamos recuperar o carnaval. Nós buscamos recuperar o carnaval. Iniciamos um processo de revitalização. Esse processo incluiu as escolas de samba, incluiu também o curso. O curso foi deslocado, com sugestão da professora Cecília Mendes, para o sábado de Zé Pereira. O sábado de 57 do carnaval. E de lá para cá, nós tivemos duas coisas interessantes. As escolas de samba tiveram uma descontinuidade e o curso continuou. O curso saindo ali da Praça do Marquês, chegando da Praça dos Eucaliphos, lá no Acarab. E foi ano a ano, crescendo, ano a ano, sendo cada vez mais abraçado pela nossa população, especialmente pela nossa juventude. E virou a maior festa popular de todo o Piauí. E virou essa referência nacional e internacional. É importante dizer que é uma festa que o próprio povo construiu, que a própria juventude adotou e se multiplicou através da nossa alegria, da nossa criatividade. Então, todas as vezes que a gente vai pensar em mexer no curso, tem que mexer com muito cuidado, com muita precaução, para não tirar essa espontaneidade, essa criação coletiva que é o curso. Por exemplo, a festa é a população que faz. Nós temos a presença do poder público, a prefeitura buscando a organização, o governo do estado buscando a segurança, mas é fundamental dizer que a festa é da população. A população é o que faz a diferença. E nesse processo, nós estamos criando, a população de Terezinha está criando, não é o curso tradicional, é um evento que é o curso de Terezinha. O curso antigamente era uma carreata carnavalesca. Hoje já não é mais, hoje é quase que um desfile de carros alególicos. Agora, com a população presente e fazendo a festa com muita alegria, com muita fantasia, com muita irreverência, com muito humor. Importante também falar, e a gente já falou isso aqui, destacou várias vezes, prefeito, como a cidade fica movimentada. A gente hoje já entrevistou várias pessoas que vieram de cidades do interior, cidades próximas do Maranhão, até de outros estados. Como essa festa aparece bem fora de Terezinha e como atrai essas pessoas movimentando a economia de Terezinha? Eu não tenho a menor dúvida de que, com o passar do tempo, o curso vai ser incorporado como um evento do calendário nacional. Nós já estamos trabalhando nesse aspecto, nós já estamos buscando alguns apoios aí fora. E eu não tenho a menor dúvida de que, com o tempo, nós vamos ter não apenas um curso cada vez mais estruturado, mais participativo, mas também como referência para o restante do país. Esse é um processo que depende, fundamentalmente, da população de Terezinha, né? Nós continuarmos a dar esse espaço, né? Para que nós possamos expressar esse nosso jeito de ser. Expressar o carnaval, expressar a alegria, expressar a criatividade com o nosso jeito de ser, com a nossa cara. Perfeito. Importante também, eu até comentei aqui no início da transmissão, é a geração de emprego. É impressionante. Muita gente vendendo água mineral, cerveja, cheiro, quer dizer, e todo mundo ganha. Então, circula renda, circula dinheiro, portanto, os pequenos ambulantes que lutam para fazer o seu comércio, para vender a sua comida, vender a sua bebida, fazem a diferença, fazem uma renda extra aqui. Isso é importante. Assim como também a economia voltada para os caminhões, né? Nós temos as fantasias que são feitas, não apenas nos caminhões, mas também aqueles que desfilam na avenida. Nós temos o aluguel dos caminhões, enfim, há uma circulação de renda interna e também externa, como agora há pouco salientou a Nádia. Nós temos muitas pessoas que vêm de outros estados, de outras cidades para desfrutar desse momento tão alegre. Portanto, não apenas é um evento de lazer, de diversão, mas também faz parte desta economia criativa que gera emprego, gera oportunidade. É importante dizer que três grandes serviços da cidade de Teresina são de referência regional. Saúde, todo mundo fala, saúde, educação também, todo mundo percebe, mas também eventos de lazer também fazem parte dessa tríade que exporta serviços para outros municípios, para outras regiões do nosso Brasil. Vida longa ao curso, né, prefeito? Vida longa, feliz e alegre, criativa. Obrigada, prefeito, pela visita que mais uma vez tradicional todo ano o prefeito passa por aqui e agora vai continuar curtindo a festa aí junto com a população. Um grande abraço. Se você não veio ainda, está na hora. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Pode ter certeza que nós vamos fazer uma festa do nosso jeito, do nosso jeito, com a nossa cara, com o jeito ser do povo teresinense. Onde eu estou com esse buquê de rosas? Com música ao vivo, eu estou numa continuação de uma festa de casamento. Estou aqui com a mãe da noiva, com convidados de fora, que veio de João Pessoa. Está se divertindo aqui no poço, está gostando? Muito bem, muito bom, gostei demais do carnaval. E a festa muito animada. E eu vou entrevistar agora o casal, recém-casados, o Flávio e a Suzana, que casaram ontem. Como assim? Casamos ontem e hoje é a continuação do casamento. A gente veio continuar a festa já de ontem e por vários dias até depois. A vida de casado é bom, todo dia é festa. E a lua de mel, gente? Fez da feira. Até lá tem festa, até a lua de mel. Aproveitar o final de semana para curtir com os amigos aqui no poço. A maioria do pessoal é de fora, não conhecia o poço, a gente trouxe para conhecer também. E quem teve essa ideia de continuar a festa aqui no poço? Eu acho que nós dois juntos, a gente queria fazer o caminhão do poço. E coincidiu da prefeitura querer fazer o poço em homenagem ao nosso casamento no dia seguinte. Então a gente aproveitou a deixada da prefeitura e veio para o poço também. Ótima ideia. Então dá um beijo para o casal, eu quero ver. Vem cá, e vocês não estão de ressaca não? Estamos um pouquinho, mas a gente aguenta porque a festa vale a pena. Continuando aqui a celebração do casamento, esse casal muito querido para a gente. Que bom, e o padrinho está aqui para continuar abençoando o casal que apadrinhou aqui, o recém-casado, né? E aí, abençoando o casal aqui? Claro, é maravilhoso estar com eles no casamento e também nessa comemoração de carnaval. Está sendo muito bom poder compartilhar esses momentos com eles. É o nosso desejo aqui, que o casamento começou com festa e alegria, está continuando com festa e alegria. E seja para sempre com festa e alegria o casamento deles. Agora eu quero o casal aqui, o Flávio e a Suzana. E eu vou pedir para o cantor, cantor, parou, pedir para parar, parou. Eu quero o casamento aqui no caminhão, o Flávio e a Suzana. E eu quero que o cantor aí toque aquela música de casamento. Vamos lá, para cá vira, vem, cadê a câmera? Para você que está em casa, puxando o rosto, está vendo o casamento ao vivo e a cores do Flávio e da Suzana. Vamos aplaudir o casal! Podem ir, sente que ideia maravilhosa desse casal. Você só vem aqui no curso de Teresina, transmitindo ao vivo pela TV Cidade Verde. Olha aí o beijo do casal, que maravilha! Ai, eu quero casar de novo para comemorar no curso. Na verdade, eu estou com uma faca no pescoço aqui. Eu só quero aparecer de qualquer curso na TV Cidade Verde ao vivo. Olha só, vai proteger o pai então, né? Na realidade, eu sou um novo executivo contratado junto ao Estado Islâmico pela Petrobras para executar corruptos. Ah, então você vai achar alguns... Eu me equivoquei com você, eu sei que você não é o corrupto, mas eu estou procurando. Foi boa sorte então, eu espero que você encontre algum aí. Não, mas não está muito difícil não. Está fácil, né? Mas olha só, Nádia, a Débora estava mostrando agora, três caminhões, na verdade, vão passar mais tarde, a gente vai mostrar ao vivo. Eles estão trazendo o casamento como principal tema. E olha só o que eu encontrei aqui, a Vitória, a Adelaide e o Samuel Carvalho. Eles que namoram há quanto tempo? Um ano. Um ano? Essa inspiração veio da onde? Veio da... Vitoria. Vitoria. Vitória, um ano de namoro, agora sai no curso? Sai, sim. Parece que você tem um pedido aí para fazer para ele. Hã? Tem um pedido aí para fazer para ele? Não. Agora não, né? Agora não, é ele. É ele? Quer casar com ele? Olha só, Nádia, então aceitou? Aceito. Olha só, então um beijo aí, boa sorte para o casal. Olha só, Nádia, um pedido de casamento ao vivo aqui pela gente, TV Cidade Verde. Ê, Vinícius! Está vendo que sorte, então boa sorte ao casal. Próximando a gente mostra vocês casados, tá bom? Ok, obrigado. Tudo acontece nesse curso, né, Vinícius? Olha só, Nádia, que a gente encontrou também um casal bastante conhecido aí, principalmente desenho animado, o Popai e a Olivia. Vocês também estão preparados, né? Sim, inclusive, até meu espinafre eu trouxe para poder aguentar esse rojão que é o curso Terezinha. O espinafre já está aqui. Olivia, vocês já estão casados? Vocês viram o pedido ao vivo de casamento e vocês? Então, só namorando, por enquanto. Mas tem um pedido aí para o próximo? Como é que está? Então, Popai, e aí, Popai? Será que sai outro, Nádia? Vamos tentar, então, Popai. Será que sai o segundo pedido de casamento? Em breve, estamos fazendo nossos planos, mas futuramente a gente chegar a esse ponto que é o casamento. Ah, Nádia, o Popai não é tão forte assim, ele fugiu, viu? Voltamos com você, Nádia. Ai, que pressão, Vinícius, vai, né? Já conseguiu um pedido, dois também é muita coisa, né? Aliás, muitos casais, né? Muitos nois. Legal, o amor está no ar. O amor está no ar. O casamento está reinando em 2015. Eu estou aqui, ó, com as galindas. E elas estão... Ah, desculpa, gente, esqueci também dos galos carijó também. Olha, é o seguinte, a gente preparou aqui um coral, tá bom, Nádia? Vamos lá, gente. Olha, naquele jeito que a gente combinou. Um, dois, três. Valeu, valeu. Agora eu quero saber o seguinte, qual foi o galheiro que vocês se conheceram? Lá do lado, do outro lado. De quem foi o galheiro? Meu. O galheiro foi todo o seu, você que juntou essas galinhas tudinho, esses galos, e fez essa coisa toda? Juntei todas as minhas amigas na minha casa ali, que a gente está homenageando nossos sobrinhos, afiliados e filhos, que todos eles gostam da galinha pintadinha, né? Todo mundo, ah, é unânimo. Toda criança gosta. Toda cidade das crianças, né? A gente está aqui homenageando eles. Ah, certo. Porque, olha, eu não sei se estão homenageando assim muito, não. Porque é o seguinte, tem um caminhão aqui da galinha pintadinha aqui, todo decorado, todo bonitinho, todo fofinho, com uma popózinha aqui. Mas, ó, dentro do carrinho aqui, olha o que é que tem, ó. Muita cana, muita cachaça. E o pessoal já está aqui animado, viu? Pro curso. Vocês vão até ali o final do curso? Vamos, nós vamos mandar o percurso todo. Vamos mandar aqui a peduca de caixas, vamos mandar o lobby, depois a gente volta. Já aqueceram, já aqueceram as pernas? É, já. Bota a perna. E meio dia a gente aquece. Aqui onde vai começar tudo, tá bom? O primeiro caminhão, inclusive, ó, já está quase chegando aqui onde eu estou. Eu estou, Nath, inclusive, sabe aonde, ó? Estou aqui nessa picape que se transformou, na verdade, num castelo. Porque eu estou ao lado da rainha e do rei do carnaval 2015 de Teresina. Gente, eu queria primeiro comentar o seguinte. A rainha está num saltão enorme. E eu queria perguntar, rainha, você se preparou para subir em cima desse saltão, para ficar até 10 horas da noite de hoje nesse saltão? Eu já acostumei. Acostumou? De tanto tempo ficar usando o salto, já acostumei. E aí, o que é que está achando de ser a rainha do carnaval? Está sendo, para mim, uma diversão, uma surpresa muito grande. Estou me divertindo muito, estou ansiosa. E espero que dê tudo certo, né? Está certo. E eu estou com ele aqui, ó. Ele, o nosso cheirinho, o nosso rei Momo, querido. Super simpático ele, viu, gente? E você, qual é a expectativa para ir para o curso de Teresina 2015? Essa que é a sua primeira aventura, né? A primeira vez que você é rei Momo de Teresina. Primeira vez, expectativa muito grande. E está abrindo essa festa linda que está vindo agora, galera. Todo mundo vindo aí, que a gente vai indo. A gente fica para trás e vamos lá. Vamos indo, que a gente vai ficar para trás mesmo, né? Vamos, vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Tchau, Nádia. Eu vou ficando por aqui no capítulo do rei e da rainha, nesse local super privilegiado do curso de Teresina. Já já estou de volta. E o curso começou de verdade. Estou aqui na Raul Lopes e trouxe a reunião aqui, uma galerinha, para você ver que para brincar o curso não tem idade. Olha que figura linda que eu encontrei aqui. Essa abelhinha fantasiada. Eu vou conversar aqui com a mamãe. E aí? É tranquilo, é super seguro trazer? É, para a gente é. E a fantasia aí? Pensou tal mãe, tal filho? Foi mãe, filho e pai também. Mãe e filho? E por que a abelhinha? Porque eu achei bonitinho. É a primeira vez que participa do curso? Fantasiada. É daqui de Teresina? Não, de barras. De barras. E vocês vieram de barras especialmente só para coxar o curso? Só para aproveitar o curso aqui, exclusivamente. O curso bem família. E aqui a gente tem outra família aqui reunida. É o pirata. E aí mamãe, como é que participa do curso com essas crianças todas? Muito bom, ele curte bastante. Todo ano a gente vem, ele vem sempre fantasiado. É, e vocês vêm de onde? Aqui da Inmiga. Aqui de Teresina então. E tem mais outra princesinha, a Yasmin também, que fez questão de vir toda de princesa aqui para Raul Lopes, curtir o curso de Teresina. E se você está em casa também, vista a sua fantasia, que ainda dá tempo. O caminhão dos super-heróis está aqui, Café? Me acompanha aqui, o nosso cinegrafista. E aí pessoal? Esse caminhão está animado ou não está? Qual é o super-corder que a senhora tem? Ah, minha gente, é um poder de mãe? De mãe, maravilhosa. De mãe, maravilhosa. É maravilha, acertei? É maravilha. Tá certo, e você? Qual é o seu super-corder? Você, o super-escudo é fazer todas as pessoas felizes. O curso 2015, melhor do mundo. Aêêêê! O caminhão aqui está animado e tem muita mulher e homem bonito, viu gente? Minha sogra, Alcirema, Alcirema, um beijo para a minha sogra. Eita, esse aqui está com cara de que afrontou com a Noura, viu? Ou melhor, com a filha. Com a filha, porque mandou um beijo para a sogra, porque tem um problema. O nome da sogra? Alcirema, minha sogra. Alcirema, qual é o super-poder aí da Alcirema? Ela é muito generosa e caridosa. Meu amor, eu gosto muito dela. Minha gente, eu nunca vi na minha vida um gerro. Desse jeito, estou apaixonado pela sogra. Menino, e olha aqui o incrível Hulk. A repórter não vai nem triste nele, porque senão vai ficar toda vez. Bom, você, o que é que você está fazendo aí, sentado nessa história? 9% E me diz uma coisa, é melhor ficar aqui na... Estou toda lampuzada de Hulk, ó. Porque eu estou prestado, eu vou já ficar zangado. Eu vou para baixo, vai acompanhando ali, ó. Vai ficar zangado. O Hulk, eu quero que ele fosse quando zanga. Foi a cara do Hulk zangado. Faz aí a cara do Hulk zangado. Minha gente, esse Hulk aí, não sei não, quero ficar bem longe dele, que o homem zangado é complicado. É, Nádia, olha só, tem terrorista espalhado pelo corso de Teresina. Aqui ao meu lado está um grupo extremista, que veio da Síria, do Irã, do Iraque, eu não sei de onde é que vocês vieram. A gente é o grupo Alahu Akibar. O que significa? Nosso Deus é maior. Cadê o grito de guerra do grupo? Alahu Akibar! Alahu Akibar! Alahu Akibar! Aqui tem de tudo, estão fortemente armados. A gente tem bazuca, a gente tem fuzil, tem banana de dinamite. Olha só, ganhou uma banana de dinamite. A granada aqui são latinhas de cerveja. Olha aqui, Nádia, o tamanho dessa dinamite. Essa banana de dinamite tem quantos metros, essa dinamite? Essa bomba aqui tem 1,70m, hoje não vai botar para destruir esse corso. 1,70m fora o favio que está aqui em cima. Quer dizer então que aqui vai ter terrorismo, mas terrorismo de alegria. Exatamente, nosso lema é atirar para todo lado. Fazer guerra não para a moda, porque bebê é melhor, porque bebê é bom. Bebê é bom demais! Aí, Nádia, são esses os terroristas que estão invadindo aqui o corso de Teresina, dizendo eles que vão fazer todo o percurso aqui, vão fazer a animação. Quem não se divertir vai sofrer as consequências. E eu estou aqui no caminhão que ganhou a premiação da TV Cidade Verde no ano passado com o tema Barca do Sal e o caminhão está saindo. E o tema desse caminhão para esse ano? Então, o Oceano e seus encantos. Um caminhão com super produção, como vocês estão vendo, né? Incrível. A gente pensa em pequenos detalhes. Eu acho que de repente é isso que faz nosso caminhão tão legal. Se você for observar, a fantasia das meninas, todas essas escamas de sereia são feitas uma por uma. Isso é incrível. E tudo é feito por um artista plástico piauiense, que a gente valoriza super. E vocês se preocuparam bem, né? Todos os detalhes do caminhão, dos participantes. As meninas estão lindas. E essa ideia de fazer tudo e tudo igual, o figurino, maquiagem, cabelo. Pois é, a gente adora o posto e fez para trazer bonito. A gente sempre quer inovar e trazer novas ideias. E tem quantas pessoas nesse caminhão? Então, nosso caminhão tem 58 componentes, né? Entre meninos e meninas. E todos caracterizados de uma forma realmente padrão. Que a gente realmente quer fazer encantar a Raul Lopes hoje. Tô aqui dentro de um caminhão. E olha, o que eu percebo aqui é que além das pessoas estarem caprichando na diversão, na animação, na decoração, tô caprichando também aqui, ó. Na parte de gastronomia, que aqui tem tudo, ó. Tem azeitona, queijo, tem salgadinho, bolinho de tudo um pouco. E por isso que eu quero oferecer esse aqui, ó, esse salgadinho para o meu cinegrafista café. Como você pode comer, cafezinho. E olha, a galera aqui tá animada. Tá animada. O nome desse caminhão aqui é Os Palhaços da Dilma, né? É isso? Por que que vocês pensaram nesse tema? Bom, porque eu já sei, mas não gostaram de perguntar. Diz aí. Os Palhaços da Fulegas. Porque a nossa turma é bem extrovertida, gosta de brincar, gosta de curtição. Então a gente botou pra poder ser bem espontâneo. Ah, tá certo, então. Tem muito palhaço por aqui, viu, Nátia? Pelos espectadores aí da Cidade Verde. Inclusive, tem uma banda aqui. E a banda aqui tá animada. Filma aqui, Café, essa banda maravilhosa. Olha aí a galera. Eu quero ouvir o Amor e Soca. Amor e Soca? A música do Galego. Ofereça essa música pro Galego, tá bom? Porque ele adora essa música. Alô, Galega, essa é pra você, meu velho. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A gente tá aqui no bloco. Já mostrou do alto. A Hidra já mostrou os carros saindo lá da concentração. Do ponto X do Coce é aqui no chão, dentro desse bloco animadinho, que é o chocante, né? É a primeira vez? Quantos participantes? Primeira vez? Cerca de 100 participantes. A família, os amigos. Tão se unido nessa brincadeira que é o carnaval. Por que vocês decidiram vir no chão esse ano? A gente acha mais comodidade no chão do que no caminhão. Melhor pra caminhar. Bom que vem a criançada, vem com espuma. E aqui, ó, Nádia e Elinha, aqui ninguém passa sede, viu? Ó, abastecidos aqui de bebida, de comida. Aqui a galera tá animada. A gente já fez selfie. Daqui a pouco no hashtag, posso servir, você vai ver todas as fotos. Obrigada, galera. Olha a festa ali, olha a festa ali. O pessoal animado demais, curtindo todos os momentos do Coce 2015. Olha os caminhões, como estão enfeitados. E todo mundo veio pra competir, viu, Nádia? Pra ganhar esse palio, vai ser uma disputa realmente difícil. O jurado vai estar numa situação complicada, viu, pra julgar e escolher esses cinco carros. É verdade. O jurado da TV Cidade Verde está preparado. E você é quem vai decidir. Cinco caminhões vão disputar a grande final. Estarão no cidadeverde.com ainda hoje. Pra você votar, vota pelo CPF. E você escolhe a premiação que vai ser entregue na terça-feira em parceria com a Gelta e com a Ski. Essa super premiação da TV Cidade Verde. E você escolhe a premiação da TV Cidade Verde. Olha só, rapazes da TV Cidade Verde, que coisa linda. Em vários pontos da Avenida, na Raul Lopes, na Concentração. Que festa bonita pra você em todo o Piauí, em todo o mundo, através do Cidade Verde.com. Lembrar aqui também do trabalho dos jornalistas do Cidade Verde.com. A Débora está na folia. Débora Radassi, cuidado com a sua hérnia de disco, minha filha, vá devagar. Eu já esqueci que tem um disco rodando aqui. Gente, a festa de anilha já começou. Encontrei uma quadrilha e eu estou aqui aprendendo os movimentos com ele pra animar esse curso. Vamos lá, vai. Galego, te levanta, Galego. Vai, Galego, aprende. Eu não, sem dançar nada. É muita alegria nesse curso, gente. Você que está em casa curtindo a transmissão da nossa TV, pode ir pra cá. Vamos nos divertir com quadrilha, com carnaval, com alegria, com chapolin, com muita gente divertida. Vamos! Uou! 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 Já puxei até aqui o vídeo. Estou preocupada, Débora. Estou preocupada com o departamento médico da TV Cidade Verde. A Débora Radassi tem hérnia de disco. A Nádia... A Nádia Rodrigues está com o pé quebrado. O Galego tem gota. A Eli é a única que está boa. Ainda tem chaqueta, né, Galego? Olha o pézinho, olha o pézinho quebrado, Galego, vai devagar, vamos lá, dançando. Olha aí, vai, vai no rio. Vamos só de frente pra câmera, de frente pra câmera. Olha, 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 aprenda, aprenda, aprenda. Olha aí, olha, a catuada. A catuada, a catuada. Eu já ia perguntar qual era o seu, porque nós todos estamos, né? Você está ótimo. É a vista, é a frase. E, 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 e. Tem que tomar um remédio, né, Galego? Estou preocupada, viu, doutor Jesus? Estou preocupada com... Terminar esse curso aqui, Nádia. Tomou, Farenta. Tem que fechar, né, mais. A Eli ficou tão quietinha, ela está melhor. Não está com o pé quebrado, não está com o golo, não está com o hematismo. Ele é contratado pra dar essas risadas gostam. A gente vai pro Egídio, o Brito, Egídio, você vai dançar um pouquinho pra gente? ou não vai? Vamos lá, Gídio. Daqui a pouquinho, viu, Nath? Olha, os caminhões continuam entrando aqui na Avenida Raul Lopes. Muita gente assistindo, famílias, olha só, crianças. Todo mundo veio pra prestigiar esta festa que está belíssima, viu? A decoração dos carros está muito especial e vai dar trabalho pro pessoal do júri, viu? Mas eu quero mostrar aqui o pessoal do carro do chifre, porque esse cidadão aqui tem um recado pro galego. Que recado é esse que você tanto quer mandar pro galego? Galego, meu bem, ó, tô com dois bop aqui, um moreno e um carequinha, mas eu quero mesmo é você. Vou lhe esperar lá em frente o Riverside, viu? Tá vindo o sol galego, olha. Agora é contigo, viu? Responde essa broca aí. Nath, eu volto com você. Um abraço pra ele, é? É, é broca mesmo. E olha aqui, o que eu encontrei pela avenida, não precisa gastar muito pra ter uma fantasia bacana e chamar a atenção da galera. Olha o que eu encontrei. Três rapazes, saradésimos e só de toalha, menino? Isso mesmo. De por que de toalha assim? Não tem medo de puxar esse negocinho aqui e a toalha cair? Economizar água. São Paulo, não tá faltando água demais, enviamos homenagear, fazer só homenagem. Ah, problema de água, calor, tem tudo a ver com a fantasia de você. Conscientização, a gente economizou e foi criativo. E aí, a namorada tá aqui, viu, Nath? Tá olhando tudo e não fica com ciúme, não? Não, tem ciúme, não. Estamos só se divertindo mesmo, gostando. E a toalha cair? Aí se cair, a gente levanta novamente. Nath, é nesse clima de brincadeira ali, descontração, que a galera segue aqui no curso. TV Cidade Verde, você, com a gente na folia. Tá aqui com mais uma turma, que não perde um curso de Terezina, todo ano vem, e uma turma bem diversificada, como vocês podem ver, viu? Tem empregada doméstica, tem marinheira, tem concubina, tem até um jafá, que é um gêndio mal, mas aqui não tem maldade? Tem, não, nenhuma. Aqui é só brincadeira. Alegria. Prébio de carnaval é assim mesmo, vai todo mundo fazer só alegria hoje. Se não tiver fantasia, não tem graça? Não, não tem graça, tem que vir fantasiada, arruma qualquer roupinha e vem. E aí atrai muita gente assim, né? Ah, com certeza, tem que chamar a atenção. É carnaval? Carnaval, se chamar a atenção, não é carnaval, né? Essa marinheira aqui, o pá tá pra peixe hoje? Claro, óbvio, sempre tem que dar. Já fiz gol com peixe aqui no curso? Infelizmente não, mas nunca é tarde demais. Tem muito chão, muita folia ainda pra rolar até o final da noite, empregada doméstica, que também muito bem vestida, mas hoje não vem pra trabalhar não. Não, não, vem só pra se divertir mesmo. E vamos trabalhar no curso, isso sim. Vamos curtir, vamos curtir o curso que tá maravilhoso. Então, obrigada essa turma. Estamos aqui também trazendo alegria, diversão pro curso de Tereza também. Todo ano sempre tem que ter vamo fantasia. Todo ano eu venho de Nacona Helen, Helen de Helen, e de Nacona, porque eu só gosto de coba grande e grossa, querida! Só gosto de coba! Olá, Nádia! Olha só, eu tô aqui em cima do caminhão, onde tem 50 tons de pinga. Pra quem gosta de tomar uma, esse é o lugar certo, viu? Aqui tem banda, o pessoal tá animado. Eu vou atrás aqui do Alex. Alex, explica Alex. O Alex, ele que é o organizador, ele que colocou aqui a pinga, a bebida pro pessoal. Haja cachaça, haja bebida, né? Com certeza! 50 tons de pinga é um exemplar, formatando o filme de cima com de cinza. E com certeza, temos cachaça até amanhecer. E o pessoal já tá embriagado ou vai deixar pra amastar? Ainda não! Tá todo mundo conservado pra entrar na avenida. Com certeza, todo mundo vai ajeitar bem na avenida. Aproveitar o total. Olha, Nádia, aqui tá muito animado. Tem banda ao vivo, eu vou ficar por aqui, eu vou me jogar também. Daqui a pouco eu volto com vocês. Até já! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti